O grupo Noura também vai ter a oportunidade de assistir lá em Malanguia e a Cida é residente da nossa sucessão, então eu vou deixar para ela fazer essa recepção aqui para nós dizer que para nós de Ponte-Oraguaenses, enquanto esse grupo tem descendentes de hongas muita, muita satisfação recebeu de nossa cidade Eu gostei que vocês fossem muito bem-vindos O grupo preparou três coreografias que já estavam programadas para esse dia Então a gente gostaria realmente que vocês se sentissem à vontade Depois a gente fez um café bem gostoso para vocês, que era para ser um pouco mais cedo A gente até ficou preocupado com horários, até porque a gente sabe que depois tem o horário do almoço agendado e mais o horário dos trabalhos da tarde Mas a gente gostaria que vocês fossem muito bem-vindos e fiquem à vontade Vamos sentar para assistir, que daí fica mais fácil